Eu converso agora com o delegado Bruno Figueiredo para falar a respeito de mais um mandado de prisão que foi cumprido por parte da equipe da Polícia Civil. Delegado, mais um mandado de prisão cumprido por parte da Polícia Civil nessa tarde de terça-feira, dessa vez contra o Ivan Rodrigues Santos, não é isso, delegado? Isso mesmo, Romário. Ainda no bairro da Esperança, ali na Rua do Sol, o Ivan Rodrigues Santos, também uma pessoa que já tinha sido preso anteriormente, nesta cidade, ele no final do ano passado praticou vários assaltos, e desses assaltos foram instaurados inquéritos policiais e que resultou num pedido de prisão preventiva dele, aqui também pelo juiz desta comarca. O mandado de prisão foi deferido e foi cumprido com êxito também na data de hoje. Agora, delegado, no momento da abordagem da Polícia Civil em cumprimento desse mandado de prisão, o Ivan se encontrava onde? Ele estava na residência dele, na Rua do Sol, ele recentemente envolveu-se em uma briga, uma possível tentativa de homicídio, na qual ele foi lesionado, isso também está sendo investigado, então ele estava na casa dele, estava na casa dele. E a abordagem também foi tranquila, reunimos uma equipe boa, um número significativo de policiais, para manter a situação controlada, e foi o que aconteceu. Ele chegou a falar para os seus policiais no momento da abordagem da polícia? Ele sabe, ele é ciente da quantidade de assaltos que ele cometeu no ano passado, ele é ciente disso, ele acredita que ele já esperava por essa prisão. E foram feitos inquéritos, ele foi ouvido, ele sabe da quantidade de processos que ele responde nesta comarca, e de inquéritos policiais. O envolvimento dele no crime é muito alto, então acredito que ele já esperava. Ele se manteve tranquilo, né, e ele foi trazido para cá, para a delegacia, daqui a pouco será encaminhado para o Piratininga. Em relação à tentativa de homicídio, delegado, ele chegou a declinar nomes do motivo? Já foi ouvido ele? Não, ele ainda será ouvido, ainda será ouvido a respeito disso. Ele, após essa situação, ele se manteve internado, né, ele estava internado, então isso impossibilitou a ativa dele no primeiro momento. Mas com essa prisão, nós também iremos ouvi-lo a respeito desse fato. O que está dando certo, sociedade bacabalense, com a polícia civil e também o poder judiciário, né, delegado? Que tem ajudado aí a sair-se mais dado de prisão, né? Não, com certeza, com certeza. Aqui o nosso trabalho é para levar segurança para a sociedade, né. E aqui em Bacabal nós vemos, sim, as autoridades públicas sendo um bom relacionamento, uma boa apreciação dos fatos, né, de todos. Essa integração, né, representa a maior segurança para a sociedade.